Tem o maior duzentão da história do Brasil e supera a quilômetros a cédula de 200 reais do Lobo Guará. Se você tem essa cédula, herdou de alguém, ou é colecionador, já adquiriu ela, então se prepara que eu vou mostrar os valores incríveis da cédula mais valiosa de 200 da história do Brasil. Que é esta cédula de 200 cruzeiros da segunda estampa em homenagem a Dom Pedro I. Foi reaproveitada e copiada da cédula do Centenário da Independência de 1922, uma cédula que começou a circular a partir de janeiro de 1923. A cédula de 1 conto de réis, a parte traz de uma forma diferente o nome número 1000, seria a cédula de 1 milhão na realidade, que a partir da cédula de 500 mil réis, seria 1 milhão de réis, já botaram 1 conto de réis, daqui a ilusão à Independência do Brasil. A cédula da segunda estampa lançada a partir do ano de 1949, mas antes teve a primeira estampa que foi lançada no ano de 1943. A azulzinha também, na parte de trás também, a parte verde aqui da Independência do Brasil, para o vídeo ficar completo, ficar bacana. Vale a pena você me dar aquele like, aquele joinha, que é muito importante. Estou sempre pedindo a vocês que esse like e o joinha, como se fosse uma carta de referência, uma recomendação sua para a plataforma. Então, quando o vídeo é bem assistido e tem um like, o joinha, o que ela faz? Ela distribui esse vídeo para mais pessoas. E você está ajudando a esse vídeo chegar na casa de mais pessoas no Brasil e no mundo. Então, muita gente recebe esse tipo de informação. E você também está ajudando a própria plataforma, que deu a oportunidade de dar ainda para milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Vai estar ajudando a numismática brasileira, que as pessoas vão vendo esse tipo de vídeo, vai se entusiasmando, vai querer comprar cédula, vai querer comprar álbum e vai fortalecendo a nossa numismática brasileira, que anda meio carente. E vai estar me ajudando no meu trabalho. Vou ficar muito feliz se você deixar o like, o joinha. Eu já te agradeço antecipadamente de coração. Canal de numismática é minha responsabilidade de mostrar de onde veio a cédula, contar o enredo da cédula, para você ficar sabendo que são cédulas difíceis de encontrar. Então, muita gente, às vezes, deseja comprar uma cédula dessa e precisa de informações. Muita gente não sabe que ela veio lá da cédula da Independência, comemorativa de 1922, do centenário da Independência, que ela foi reaproveitada quando veio do Réis para o Cruzeiro a partir de 1942. Aí surgiu aquela cédula de azulzinha em 1943 e a outra em 1949. Mas é oriunda daquela cédula comemorativa do centenário lá de 1922, que, na verdade, ela entrou em circulação a partir de janeiro de 1923. Vou mostrar no catálogo o quanto vale aquela cédula de um conto de réis, a cédula de um milhão, né? A cédula de um milhão de réis. Botaram o apelido de um conto de réis, saiu até na cédula de um conto de réis. O meu convite foi me seguir em todas as redes sociais, estou em todas, não perdi as playlists por temas, que é o caminho mais fácil de você encontrar um vídeo, de uma moeda, de uma cédula. Um canal, um veículo de comunicação, eu preciso passar informação, embora que algumas, poucas pessoas não gostem disso, né? É, você fala demais, sei lá mais o quê, mas você tem que explicar que, conforme você está abrindo esse vídeo agora, 60% das pessoas que estão abrindo nesse momento não me conhecem, nunca viram o canal que está entrando pela primeira vez, indicado por alguém, tá? Vendo das redes sociais, então tem que apresentar o... Me apresentei, apresentou o canal. Eu sou o professor José Filho, criador do canal Relíquias Histórico, que está há mais de três anos aí, trazendo para vocês valores corrigidos, atualizados, os últimos catálogos da Nome Mática Brasileira, informações trazendo segredos que em muitos lugares não passam, e detalhe, vídeos únicos, vídeos exclusivos. Você nunca vai ver na Nome Mática um vídeo igual esse aqui, com tanta informação junta, num vídeo só de três cédulas, três cédulas importantíssimas aí da história do Brasil, também para a Nome Mática Brasileira. Aquela pessoa que ama o Nome Mática, o cara que é colecionador, a pessoa que gosta de cédulas, de moedas, com certeza vai ver esse vídeo, eu mesmo, às vezes, quando não tenho nada para fazer, eu vejo meus próprios vídeos, porque eu gosto de alguns vídeos que eu faço. Quer ver? Tem um vídeo aí que está logo abaixo do vídeo, tem a descrição, e na descrição tem três links de três vídeos que vale a pena ver de novo. E como tem valido a pena, muita gente já viu esse vídeo, mais de três, quatro, cinco, eu mesmo já vi. Então, eu botei lá três links, lá na descrição, três vídeos recomendados que vale a pena ver de novo. E um desse vídeo, sabe qual é? Qual é? Um vídeo que todo mundo pergunta, como limpar moedas. Então, está lá, o passo a passo. É vídeo único do canal, que eu fiz em 16 de abril do ano passado. Nunca mais vou fazer outro, vai ser esse, 16 minutos, o passo a passo. Então, está lá. Então, para facilitar, eu botei mais de 3.500 vídeos, como é que vai procurar um vídeo no meio de 3.500 vídeos? Então, eu botei lá na descrição, e boto também no topo dos comentários. Vamos para a cédula. Então, eu vou começar com a cédula azulzinha. Eu vou mostrar... Não, eu vou começar com um conto de réis. Vamos lá atrás pegar a cédula mais valiosa que muita gente aqui no Brasil tem a mania de dizer que cédula antiga ou cédula velha não vale nada, que ninguém compra. Então, se você tiver uma cédula de... um conto de réis e achar que ninguém compra, manda de graça para mim que eu aceito. Um conto de réis, lembra o que eu falei? Circulou a partir de 1923. Um conto de réis. Quanto que uma cédula BC... BC é uma cédula bem desgastada. Deixa eu mostrar aqui uma cédula BC para vocês aqui. Cédula BC, está vendo? Quase rasgando ali no meio, bem desgastada. BC vale 2.500. MBC vale 7.000. Soberba vale 15.000 reais. Quem guardou, herdou de alguém, uma flor de estampa, 30 conto. 30.000 reais é uma cédula de um conto de réis. 1943, primeira estampa também. Cédula de Dom Pedro I. azulzinha, parte de trás, da independência. E essa cédula aqui? 0,1 a 320. Mil reais. Número de série é esse aqui. Esses números aqui. Primeira estampa, número de série. Não tem a ver com o número da cédula, não. Então, muitas cédulas valiosas. Quer ver outra aqui? 621 a 670. Tem pouca estampagem, né? Então, vale 200 reais um MBC, 500 soberba, 1.500 uma flor de estampa. Série. Tá aqui, ó. Essa aqui, a minha, é a 1.374. 1.374. Infelizmente, ela tá aqui, ó. A minha é uma das mais baratinhas. 1.374. Vale 20 reais, vale 50. Então, essa cédula dá pra você adquirir, pra montar uma coleção. Às vezes, não dá pra você comprar a cédula mais cara, que é, quanto mais cara, mais difícil. Essas cédulas é mais pra colecionador que tem bala na agulha e compra essas cédulas. Mas se você tiver e botar à venda, é claro, que vai encontrar colecionador. Que o colecionador, geralmente, ele tem essas baratinhas. De repente, algum colecionador não tem as mais valiosas, como essa aqui de cima, essa mais antiga, de 1943. Certo? Agora, vamos pro duzentão. Duzentão mesmo. Passada a partir de 1949, circula até 1965. Segunda estampa. E olha aqui os valores. Infelizmente, a minha é essa aqui. Vale 120, 300, 800 reais. Mas mesmo assim, você tiver essa cédula que se quer valor de referência. Uma cédula dessa, uma cédula dessa, não se vende aí, por menos de 200 reais. Tá bom, pessoal? Mesmo em estado do MBC. Olha essa aqui, de 01 a de 49. De 01 a 30. Pouquíssimas estampas. Vale mil reais uma MBC. 3 mil, uma soberba. 9 mil, uma flor de estampa. Esse é o duzentão. Pouquíssimas estampas. O duzentão da história do Brasil. Vale muito, mas muito, muito mais do que muito de cédula de 200 reais. Chego, minha amiga. Espero que todos tenham gostado. Chegamos ao final de mais um vídeo. Com histórias e valores, né? Da cédula de 200 cruzeiros. Oriunda da cédula de um conde de réis de 1923. Cédula de 200, mais valiosa da história do Brasil. Tanto cruzeiro, homenagem a Dom Pedro I, cédula da independência do Brasil. Horn mais velho, how come people will to むas? And here the